Olá a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal através das redes sociais. Essa linda cachorrinha foi encontrada perdida. Ela estava na rotatória da Duque de Caxias e dá acesso para a Avenida Castelo Branco. Olhem só como ela é mansinha, carinhosa, muito, muito dócil. Provavelmente esse animalzinho está perdido. Então eu peço a todos vocês que contribuam com o nosso projeto, além de compartilhar o post, para que os donos sejam encontrados um quanto antes. Lembrando, nós estamos com muitos animais resgatados que precisam muito da colaboração de cada um de vocês. Então não esqueçam, curtam, compartilhem e colaborem. Entre em contato pelo nome 97464057 ou através do próprio grupo do Facebook. Muito obrigada.